Olá, boa tarde. E a Copa está chegando. E com ela, claro, os turistas. A cidade está essa belezura que a gente vê por aí. Em cinco anos, os governos federal e estadual conseguiram fazer isso, que a gente vê por Cuiabá e Vazia Grande. Agora Inês é morta e não dá mais tempo para arrumar toda essa obrada que fizeram nas duas cidades. Nem aeroporto decente vamos ter para receber os turistas. Esta semana, o ministro do Turismo, Vinícius Nobre Laje, sim, ele existe, esteve em Cuiabá. Disse na imprensa que prefere fazer turismo em Mato Grosso que no Nordeste. Mas seu ministério não reconhece nenhum ponto turístico que temos aqui, que aliás estão todos fechados. Não houve investimento em Chapada dos Guimarães, em Nobres, muito menos nas cidades localizadas no Pantanal. O máximo que Cuiabá poderá apresentar de Pantanal aos turistas que virão para a Copa do Pantanal serão tapumes pintados de peixe, tuiuiu, papagaio e jacaré, se der tempo de fazer. Por falar neles, os turistas, a expectativa de Cuiabá é receber cerca de 41 mil turistas. Mas não temos hospedagem para todos. O déficit é de 8 mil leitos. A maioria dos turistas que para cá virão, segundo a apresentação do próprio ministro do Turismo, é de baixa renda. São mochileiros que virão na maior parte do Chile e da Colômbia. Daí a vinda do ministro para tentar, num suspiro de desespero, incentivar hospedagens alternativas e os programas Cama e Café, Aluguel por Temporada e Hospedagem Solidária. Agora! Faltando 33 dias para o início da Copa. Busquei na internet informações, assim como uma turista. Informações sobre o programa Cama e Café. Encontrei um link que me levou a dois links. No primeiro, uma cartilha do programa e o outro que diz, inscrições encerradas. Segundo informações levantadas, o programa Cama e Café tem 200 casas cadastradas, só. O programa Hospedagem Solidária também tem um link, que me levou a dois links. Da mesma forma, uma cartilha e o outro para uma ficha de inscrição. Só aí fui perceber que ambos os links que estão no site oficial da Secopa são destinados ao locatário, não ao turista. Restou o aluguel por temporada. Durante a reunião com o ministro do Turismo, o Secov, Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis, disse que poderá conseguir mil leitos. Ainda faltam sete. E agora, meu Deus, o que os nossos chapolins colorados farão? Durante a reunião com o ministro do Turismo, levantaram a possibilidade de um camping ao lado do aeroporto Marechal Rondão ou dos escombros, que um dia foi um aeroporto ordinário, é verdade. Boa ideia. Achei assim supimpa, como diria o professor William. Mas eu tenho uma sugestão. Que tal hospedar esses mochileiros nos vagões do VLT que estão num pátio ao lado do aeroporto? Pelo menos assim terá utilidade e o governo poderá espalhar aos quatro cantos as vantagens de ter trazido o VLT para Cuiabá. Podemos até mudar o nome de veículo leve sobre trilhos para vagões livres para turistas. Pense nisso, Silval. Pense nisso, secretário do turismo. Quem é mesmo ele? Bom fim de semana e até segunda.